Finalmente, senhores parlamentares, a Presidente da República indicou ontem à noite um nome para substituir o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Mas, senhores e senhoras senadores, foram nove meses que o Supremo Tribunal Federal trabalhou desfalcado em sua composição, contrariando o artigo 101 da Constituição Federal, que preceitua a presença de 11 ministros nomeados pela Presidência da República e após sabatina do Senado. Esse descumprimento, senhor presidente Telmário, esse descumprimento da Constituição por nove meses, nove meses, quase um ano, vinha prejudicando o trabalho dos ministros remanescentes, inclusive com a primeira turma do Supremo, trabalhando com apenas quatro ministros, o que evidentemente causava problemas quando da existência de empate nos votos dos ministros. Essa demora vinha sendo, inclusive, criticada pelos próprios ministros do Supremo, caso do ministro Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, esse, inclusive, classificando aquele longo impasse como irrazoável e abusivo. Mas não é tudo. Só o começo do grande problema, com a inação da Presidente da República, por tanto tempo, quase um ano, para preencher uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Foi escancarado o grande defeito de um direito que vinha sendo desmedido, absolutista da Presidente, de indicar quando quer e quem quer, enquanto o Senado, como se sabe, habitualmente, tem aprovado os ministros indicados. Aliás, olhando a história, há uma única exceção na história de indicações de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Há um único caso de rejeição. Aconteceu logo no início da República, quando foi indicado o nome de Barata Ribeiro. Mas foi simplesmente rejeitado porque não era jurista. Barata Ribeiro era médico. Não é razoável, Sr. Presidente, numa sociedade democrática como a nossa, a indicação restrita a uma só vontade, autocrática. Mas existem outras ponderações para justificar a mudança que estamos propondo. Mudanças que não vão afetar o princípio pétreo constitucional da harmonia e independência entre os poderes que adotamos da doutrina tripartite de Montesquieu em nossa Lei Maior e respectiva distribuição de competências. Nossa proposta, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, a nossa proposta que aqui apresentamos, trazemos a Vossas Excelências, não vai afetar, como não poderia afetar a ordem jurídica, política e social em vigência. Vai, isto sim, reforçar o equilíbrio do sistema de freios e contrapesos da ordem jurídica, isto é, os controles recíprocos que impedem o arbítrio de um poder sobre o outro. No nosso caso, na prática, há atualmente, isto sim, observem, há atualmente dependência do Judiciário brasileiro ao Executivo. Por quê? No caso da não indicação, que vinha acontecendo e constantemente ocorre, prejudica o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, que passa a depender da vontade exclusiva da Presidência da República. Há tanto tempo como agora aconteceu, quando se sabe, por outro lado, que no mundo jurídico brasileiro há centenas de juristas altamente qualificados para a função de alto saber jurídico e reputação ilibada. E, mesmo assim, sem justificativa, perpetua-se, muitas vezes, como agora, até ontem, a vacância. Isto está errado. Isto tem trazido prejuízos. Sabe-se lá por que motivos. Quem sabe dúvidas? Não é possível. Displicência. Não é crível um comportamento tal da Presidência da República contra um poder. Temor por não agradar é uma outra hipótese. Desagradar a quem? Partidos ou correntes ideológicas é uma hipótese de grandes probabilidades. A senhora Dilma perdeu o momento logo ao ser eleita. Ali deveria ter indicado. Houve um erro de cálculo, porque depois, como se sabe bem, a economia brasileira desabou. Agora, para colocar alguém de sua preferência, parecia até temer rejeição e crítica. Também por isso, não é aceitável esse atual critério vigente da indicação dos ministros. Acresce a esta situação a aberrante PEC, a PEC da Bengala, do aumento da idade para a aposentadoria compulsória, proposta pelo então senador Simón, PEC que hoje encontra também um pretexto para tentar impedir um governo do mesmo partido, aparelhando o judiciário com suas nomeações. Temos um governo que agora vai para 16 anos e que terá mais quatro ministros para indicar ao Supremo por aposentadoria. Isto é inadequado quando um partido se perpetua, não propiciando a oxigenação da jurisprudência. Agora, finalmente, ontem à noite, pelo que divulgaram os órgãos de comunicação, a senhora presidente indicou um substituto para Joaquim Barbosa depois de nove meses. Indicou o nome do jurista Luiz Edson Fachin. Não se discute aqui, senhor presidente, as credenciais jurídicas e acadêmicas do indicado. No entanto, creio que há ressalvas que parecem insuperáveis ao nome indicado. Em vídeo que está circulando pela internet, com imagens da campanha de Dilma em 2010, o professor Fachin afirma, entre outras coisas, abre aspas, Tenho em minhas mãos manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma. Declaramos em conjunto apoio a Dilma Rousseff. É hora de unirmos nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos. No dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para presidente do Brasil. Fecha aspas. Este é o senhor ministro, indicado ontem à noite para o Supremo Tribunal Federal. Creio que de imediato, senhor presidente, está claro e cristalino que o indicado atua como militante do Partido dos Trabalhadores. Isto é evidentemente contrário a um dos princípios basilares da atividade de um juiz, a imparcialidade. Luiz Edson Fachin tem lado, tem política partidária com ele. Pode ser um excelente acadêmico, como é assim recomendado, mas parece que, uma vez tornado ministro do Supremo Tribunal Federal, terá uma eterna nuvem de dúvida a respeito de suas decisões. Em todas ficará aquela sombra. Quem julga? É o juiz ou o militante político? Será a sociedade brasileira capaz de suportar mais esse dado de descrença nas instituições? Por todas essas razões, senhor presidente, senadores e senadoras, protocolei proposta de emenda que visa transformar o sistema de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não limitado à experiência americana dos Estados Unidos que inspirou o Brasil desde a proclamação da República, mas buscando experiências em países plenamente democráticos como França, Alemanha, Portugal e Espanha. Sem violar o critério constitucional de independência e harmonia, queremos, isto sim, aprimorar o atual modelo tão propício como é atualmente a demoras incalculáveis. A proposta não mexe nas prerrogativas dos três poderes. Mantém as autoridades soberanas com as garantias da independência dentro de uma visão harmônica. Corrige isto sim um problema institucional, porque hoje dependemos de uma vontade, às vezes e muitas vezes, lenta e omissa, que torna outro poder submisso a essa distorção e que, portanto, apequena um poder. A sistemática agora proposta não mexe nos princípios que continuarão iguais. O critério constará do prazo de até o mês, até 30 dias da vacância no cargo de ministro do Supremo. Portanto, haverá prazo para... ...esta medida caberá a um colégio eleitoral, formado de sete membros, oriundos da seguinte maneira. Quatro da esfera judiciária superior. Presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do STJ, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, presidente do Superior Tribunal Militar, mais o presidente do Tribunal de Contas da União, mais o Procurador-Geral da República e, por fim, o presidente do Conselho Federal da UAB. Portanto, Tribunais Superiores, quatro, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e Representação dos Advogados, as mais importantes instituições jurídicas do país, indicando um substituto à época necessária para o Supremo. Este colegiado vai elaborar uma lista tríplice de especialistas na área de 35 anos, com idade acima de 35 anos e experiência em atividade jurídica comprovada por um tempo mínimo de 15 anos, com notável saber jurídico e ilibada reputação. A lista tríplice, então, será encaminhada dentro do prazo já referido, 30 dias após a vacância no Supremo, levada à Presidência da República, que, por seu turno, terá também até 30 dias para optar por um dos nomes da lista tríplice e encaminhar o nome à sabatina do Senado, com o prazo regimental para decidir, por maioria de votos, tal qual se dá hoje. A proposta, senhor presidente, resolve também um problema constantemente arguído, o da vitaliciedade do cargo. Hoje, alguns ministros permanecem por décadas, inclusive com possibilidade de presidir o Tribunal por mais de uma vez, de tal modo que a proposta estabelece pra... que os ministros do Supremo tenham daqui por diante um prazo de 10 anos para o mandato, não autorizada a recondução. Também consideramos, e estou concluindo, senhor presidente, também consideramos outros elementos, como evitar que o Supremo sirva de trampolim para a política partidária. Assim, propomos a ineligibilidade por cinco anos, contados do término do mandato. E, em segundo lugar, a proposta não afeta direitos atuais dos ocupantes do cargo atual do Supremo. Seguem as regras com que foram escolhidos. Nossa proposta, em conclusão, senhor presidente, senhores senadores, nossa proposta de mudança do sistema, de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vem tendo apoios, por onde apresentamos na comunidade jurídica. E queremos inserir agora o debate legislativo, a quem caberá confirmar ou aprimorar... Obrigado, senhor presidente.